Bom, galerinha, se vocês estão curtindo o Who's Your Family, igual eu acho que vocês estão, mano, deixa muito like nesse episódio, mano, pra gente bater recorde de like nos Who's Your Family, mano, eu tô curtindo demais o feedback, mano, vamos estourar esse vídeo, porque, mano, é de flash, mano, ó, não é de flash, mano, o bebê voltou no tempo, mano, o cara fez várias coisas, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, beleza? Eu quero ver todo mundo deixando like e é nóis, entendeu, galera? Bom, nós tivemos dois vídeos no canal hoje e vamos ser Pokémon X e vamos daqui a pouco, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aqui embaixo, tamo junto, um beijo pra vocês, um abraço e fiquem com o vídeo! Nossa, eu consegui voltar no tempo, nossa, meu pai, vai ficar muito feliz de mim, vai ficar muito orgulhoso, meu Deus do céu, mas onde que eu vim parar? Eu não tô em casa, não, eu saí de casa e vim parar nesse lugar, coisa esquisita, tá, que que é isso? Nossa, meu pai! Oi, pai! Quem é você, menino? O que que você tá fazendo aqui? Eu sou seu filho! Não, eu não tenho filho! Eu sou seu filho! Quem é você? Não, meu filho não ia ser tão feio assim. Quem que é você? Meu nome é Iris. Quem é você? A minha mãe! Mãe! Que mãe o que? Ô menino, você é louco, menino. Sai daqui, menino. Me dá um abraço, mãe, me dá um abraço, mãe. Que que é você? Me dá um abraço, mãe. Eu tô com medo. Menino, o que você tá fazendo aqui? Barry, eu tô com medo. Não, não, pera, pera, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu sou do futuro. Hã? Hã? Eu sou seu filho, Barry. Como assim você é do futuro? Como você sabe meu nome? Eu sou seu filho! Quem te mandou aqui? Eu? Quem te mandou aqui? Eu, Barry! Eu, pai! Me solta! Pera, Barry, Barry. Por que você não tem os olhos bonitinhos igual o meu? Ah, eu puxei a mamãe. Verdade, é feio igual. É, mas eu nunca vi minha mãe antes. Oi, mãe. Ah, oi. Hã? De onde você veio? Você veio do futuro? É, eu puxei suas habilidades, sua velocidade. Eu tenho o mesmo poder que você, pai. Tenho? Tenho? Tenho, e com dois anos eu consegui entrar na linha do tempo. Mentira. Meu Deus. Sério, pai! Sei que... Não, não foi você que me ensinou, não. Você não pode mais usar poder no futuro. Barry, se for... Eu não posso mais usar poder no futuro? Como assim? É, pai. Depois que a mamãe morreu, você parou de usar seus poderes. Hã? Hã? É, se eu não salvou... Como se eu morri? Como eu morri? Hã? Você não salvou ela do seu avitor. Hã? E é por isso que você veio pra cá? É, eu vim ver minha mãe. Barry. Hã? Ele vai estragar a linha do tempo. Hã? É verdade. Já estraguei, nossa. Ô, pai, no futuro você não pode usar seus poderes, sabia? Por quê? Ah, porque depois que a mamãe morreu, você ficou triste. Nunca mais usou seus poderes. Nunca mais foi um herói. Ah, faz sentido. Você tá falando que eu morri. Morreu, mãe. O Sarvitaio te matou. Não. Eu não deixo? Eu não vou deixar isso acontecer? Mas você já deixou, pai. Eu já tô... Eu sou do futuro. Ah, esse negócio de tempo sempre ferra com a minha cabeça. Pera. Mas você é meu filho. Você tem quantos anos? Eu tenho dois e meio. Dois e meio? É. E você veio de que ano? Ah, pai, faz uns 20 anos na frente aí. Nossa, então eu vou viver ainda uns anos, hein? Gostei. É, mas minha mãe não. Você não salvou ela, seu inútil. Eu sou tão inútil que fiz até você. Não fala assim, não fala assim. É, mas... Peraí. Você é meu filho. Tá, calma. Isso tá errado. Ô, filho. Não, não tenho 20 anos, não. Não é de 20 anos na frente. É só dois na frente. Eu tava brincando com você. Você sabe que você não tem muito tempo, né? Por quê? Porque senão você vai estragar toda a linha do tempo. Não quero saber. Eu vou ficar aqui com a minha mãe. Eu nunca vi ela. Filho, vem cá. Eu tenho que te mostrar o laboratório. Já conheceu uma parte desse? Sabe onde tu tá aqui? Ah, não. No futuro isso daqui não existe mais. Por causa de você, pai. Se você falar assim comigo de volta, eu vou te mandar pra bem longe. Ah, pai. Eu sou bem mais rápido que você. Com dois anos eu tenho... Solta essa arminha. Quem que fez? Foi o Cisco também? Não, fui eu. Ah, foi o Cisco. Não foi, mãe? Não. Esse foi seu pai. E aí? Você tá achando que eu sou um inútil? Pelo menos por alguma coisa ele serve, né? Pra fazer uma arminha que segura os outros. Solta eu, pai. Solta ele, Barry. Você tá me irritando? Ah, você tá me irritando. Você não salvou minha mãe. Ah, então fica aí sozinho com ela, então. Não, pai. Não, não, não. Ô, pai, aqui você é mais legal que no futuro. No futuro você nem fala aqui mesmo. É... Filho. Como é seu nome? Meu nome é Wolfinho. Nossa, você podia ter criatividade pro nome melhor, né? É, mas nem pra salvar a mãe você teve criatividade. Imagina pra nome. Por isso que eu te fiz assim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Para vocês dois. Sabia que... Eu não gostei dele, eu não gostei do meu filho. Ele é seu filho. Eu vou botar ele pra adotar. Ai, meu Deus do céu. Tá, pai. Sabia que isso daqui não existe no futuro? O laboratório. Porque você não salvou o laboratório também. Tá, não sovei nada. Eu voltei a ser um humano normal. Não, você tem poder, mas você não usa mais. Porque você ficou tão bad que você não usa mais seus poderes. Legal. Legal nada, pai. Legal. Você podia salvar a mamãe. Mas é um super-herói, mano. Hã? Eu tô pensando até voltando mais no passado e salvar a mamãe, sabia? Daí você não vai existir. Melhor te salvar a mamãe. Não fala assim. Ai, é muita coisa pra minha cabeça. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso roubar sua armadura e você não usar seus poderes desde agora. Não, não faz isso. Já roubei. Tchau, pai. Já roubei. Hã? Hã? Agora você não tem mais sua armadura. Ele vai ter que correr aí. Que essa armadura velha aí. Tchau. Ô, filhinho. O quê? Vem cá. Não corre de mim, não. Olha, olha. Olha que cara lerdo. Nem consegui me pegar. Ah, ele é muito lerdo. Olha a de bre... Ah, minha mãe... Aí, ó. Se minha mãe existisse, ela conseguiria me salvar. Mas não, nem isso meu pai serviu pra fazer. Né, pai? É. Por que que você fez isso comigo, pai? Por que você fica... Você veio aqui no passado só pra encher o saco. Eu vim ver minha mãe, porque eu nunca vi ela. Calma, filhinho. Então fala com ela, não fica me xingando. Calma. Você não salvou a minha mãe, ô mãe. Por que que ele não te salvou, mãe? Era só ele salvar. Era só ele... Eu não sei. Quem que você disse que me matou mesmo? Ah, um tal de Savitar. Ah, ele parece um Transformers. Ele é mó sinistro. E até hoje ele tá lá no mundo. Eu nem vou voltar mais pra minha linha do tempo normal. Você precisa voltar. Não vou voltar. Você precisa. Por quê? Vai acontecer muita coisa se você não voltar. O quê? Ô, Barry. Eu não vou falar nada. Não, não me procura. Olha o teu filho aqui. Não, não, não. Você se pensa em voltar pra cá. Não me procura. Barry. É, pai. Você que me fez eu voltar pra cá. Por que você não salvou a mamãe? Não, não, não. Não me... Para. Tudo sua culpa, pai. Tudo sua culpa. Tudo minha culpa não. Você que não sabe se defender. Você que não salvou a mamãe. Ah, por que você não salvou, então? Porque eu sou novo, pai. Mas você não é sinistro, né? Você que corre mais que eu. É, eu tenho dois anos. Já voltei no tempo. Aham, porque eu tinha meu poder com dois anos de certo. Aham. 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 E eu não vou voltar pra minha linha do tempo. Eu vou ficar aqui agora. Você não tem opção de não voltar pra essa linha do tempo. Aham. Quem quer fazer eu voltar? Eu. Aham. Você e quem? Eu. Ah, mãe. Nem você me ama aqui, mãe. Ah, mas você não pode ficar aqui. Não é questão de amor. É questão de você não pode ficar. Você vai estragar todo o futuro. Ah, igual você estragou uma vez com o irmão do Chisco. Você matou ele. É, mais ou menos isso. E aí? Meu Deus. Meu pai pode ferrar a linha do tempo. Eu não posso. E aí? Eu não sabia. Eu não sabia que ia acontecer isso tudo. Aham. Você sabe e quer estragar. Quer estragar mais a vida dos seus pais ainda? Ah, e eu tenho que ficar no futuro com meu pai chato, sem usar poder e sem minha mãe. E o salve-tá-lo dominando o mundo. Nossa, que vida merda que eu tenho, meu Deus do céu. É, é o que tu tem pra fazer. Calma, não faça assim. Ah, mãe. Eu vou crescer e vou ficar igual o Zoom também. Você não fala isso. Eu falei. Eu vou virar o Zoom. Eu vou ser o novo Zoom. Eu vou ser o novo Deus da Velocidade. Você vai me dar esse desgosto? Ah, você nem me conhece no futuro, mãe. Então tá. Ela vai estar olhando lá de cima você. Você sendo um baita de um chato. E você, que é um baita de um covarde. Nem tem coragem de inventar o seu avitar. Hum? Ferry. Cadê ele? Ó, foi, foi. Ó lá. Nem enfrentou os problemas, ele enfrenta. Eu vou soltar os bandidos da prisão também. Tô nem ele. Não, 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 não. Não faz isso, por favor. Ô, Barry. Tô nem ele. Deixa ele soltar. Eu pego tudo de volta. Ele, você consegue, né? Porque eles não têm poder, né? O Savitar, você não consegue. Eu pego você também, aí. Ai, meu Deus. Só por causa dessa arma, né? Solta eu, pai. Não, agora você vai ficar comigo. Ah, você vai ficar comigo aqui pra sempre. Vai ter que ficar aqui, ó. Ah, foi aqui que você fez cagada na linha do tempo também, né, pai? É, foi. Ai, meu Deus do céu, Barry. Ah, pai, deixa eu voltar pra lá, pai, tá. Eu vou ter que voltar mesmo, mãe, pra minha linha do tempo. Vai, desculpa, eu te amo, mas... Mas você nem me ama, você acabou de me conhecer. Eu que te amo e vivo sem você lá no futuro. Se eu tiver você... O que falar de um menininho chato desse que mal conheço e considero pacas? Não, pai, vocês... Tô brincando, mas agora você tem que voltar. Não, pai. Você precisa voltar. Por quê? Porque você vai estragar todo o futuro. Mas o futuro já é estragado. Vai ficar mais estragado ainda. Talvez nem tenha futuro. Mas eu posso vir aqui às vezes? Não. Eu tenho que viver lá com meu pai chato que não faz nada no futuro. Sim. Ah, sabe o que eu tô pensando? Mãe, voltar e salvar até a vovó, então. Vai lá, tenta. A vovó... Não fala isso, por favor. Não toca nesse assunto. Ele não consegue nem voltar no tempo até a vovó. É, e você que não conseguiu nem salvar seu pai, nem sua mãe e nem sua namorada. Nossa, meu pai é um inútil, meu Deus do céu. Ah, bom, é você, né, que não fez nada. Eu já fiz muita coisa na minha vida. Você não fez absolutamente nada e quer ficar me julgando? Eu quero. Você não salvou a minha mãe. Eu não gostei desse aí. Eu vou embora. Meu Deus do céu. Nossa, meu pai é mó chato aqui também, meu Deus do céu. O quê? Poxinho, você precisa voltar. Por quê? Não quero voltar. Eu tenho orgulho de você, mas... Não. É muito perigoso. Não. Ah, mãe. Você tem que voltar. E agora? Agora? Nesse momento? Agora. Não vou voltar. Vou ficar aqui. Você não pode ficar aqui. Por que não? Por que você vai estragar a linha do tempo? Eu não ligo pra essa linha do tempo. Foi pra jogo? Fui. Pelo menos eu tenho que voltar. Voltou? Pelo menos eu não tenho que voltar.